Um dia ele esteve lá, lá onde que você está apontando Rodrigo? Lá, lá, veio de lá, não sei onde e chegou até aqui, porque é bonitinho, porque é um cara legal, ele chegou até onde está o que nós vamos conhecer, o Matheus Garçom, cerimonialista. Ele chegou ao ponto de hoje preparar outros profissionais, porque camelô quebrou uma rola danada, o Rafael Rodrigues, que nós vamos conhecer nessa reportagem. Rafael, eu falo no Matheus, Rafael me perdoa, nosso povo se reinventa. A conversa com as noivas é o primeiro passo do trabalho do Matheus. Ele é cerimonialista em Bauru e tem a difícil missão de fazer o dia do casamento ser perfeito para suas clientes. O cerimonial hoje ele trabalha atuando efetivamente na parte do planejamento e da organização. Então a parte do planejamento que antecede com um ano e meio, dois anos, todo tipo de evento, seja um casamento, seja um 15 anos, um corporativo. O corporativo ainda com o planejamento ainda menor, mas o casamento que é focado mais com dois anos de antecedência. Há oito anos ele vive o sonho de trabalhar só com eventos, um sonho que começou quando era garçom. Eu trabalhei cerca de dois anos como garçom, num buffet da minha tia e eu sempre via os cerimoniais trabalhando e eu falava, meu, eu quero trabalhar como cerimonialista. E a partir daí teve, a minha tia teve uma cliente que não tinha cerimonialista e ela falou, Rafa, você quer? Eu com a cara e coragem fui e fiz o casamento desse casal maravilhosos. E aí, a partir daí, fiz o curso, o primeiro curso que eu fiz aqui em Bauru e depois todos os outros para fora de aperfeiçoamento. O maior desafio do Matheus como cerimonialista foi na pandemia de Covid-19, porque muitos eventos que estavam marcados foram cancelados ou adiados e o atendimento presencial tão importante também deixou de existir. Foi um período de incertezas. Muitas incertezas, né? Então, porque a gente estava com vários eventos para executar, então com o fechamento, devido à pandemia, a gente teve que interromper. Então, foi assim, interrompido vários sonhos. A gente conseguiu ainda executar alguns com as medidas que foram liberadas dentro das restrições, o que isso fazia com que impedia, né? Porque nenhum noivo, nenhuma noiva queria casar com todo mundo usando máscara, com um limite, uma porcentagem. Então, um casamento que era para 200 convidados caiu. Então, em questão de convidados. Então, ninguém queria fazer o casamento dessa forma. Então, foi difícil, porque a gente teve que ter um jogo de cintura, ou emocional, e trabalhar aí com várias noivas. Não foi fácil. Jovem, aos 27 anos, agora o ex-garçom se prepara para ofertar cursos de cerimonialista. Eu quero entrar aí com... Isso é uma das minhas metas, né? O objetivo é começar a ministrar cursos. Para quem quer entrar aí no ramo de cerimonial, né? A parte do dia, assessoria e planejamento de eventos. E aí E aí E aí E aí